Já pensou em nunca mais se preocupar com a conta de luz, nem com o consumo do ar-condicionado? Isso é possível com a energia solar, e nesse vídeo vamos descomplicar ela pra você. Com o sistema de energia solar fotovoltaico, você usa a luz emitida pelo sol pra gerar energia pra sua casa, empresa ou mesmo pra sua fazenda, e ajuda na sustentabilidade do planeta. Usando esse sistema, você pode economizar até 90% na conta de luz residencial e até 95% na conta de luz da sua empresa. Mas se você não tiver como investir nesse sistema à vista, pode financiar em até 6 anos, gastando o mesmo que hoje. Mas vamos entender então como funciona a energia solar. No telhado ou no chão, são instaladas placas solares que captam luminosidade do sol. Enquanto for dia, as placas absorvem essa luz e transformam ela em energia. Do lado de dentro, o inversor transforma a energia enviada pelas placas no mesmo tipo da que vem da distribuidora de energia. Existem dois sistemas de energia solar, o on-grid e o off-grid. No on-grid, você não armazena energia em casa e continua conectado à distribuidora de energia. Nesse sistema, durante o dia, as placas solares geram energia e alimentam sua casa ou empresa. E a energia excedente é enviada para a distribuidora, gerando créditos. Durante a noite, como as placas não recebem luz solar, o consumo vem da distribuidora. Então, durante o dia, você envia energia para a distribuidora e recebe créditos para usar durante a noite. Como você zera o consumo de energia da distribuidora, mas ainda utiliza o sistema dela, você paga somente a tarifa mínima e a taxa de iluminação pública cobrada pelo município. Já no sistema off-grid, você precisa de baterias para armazenar essa energia gerada pelo sol e não fica conectada à distribuidora. Ou seja, você não paga mais conta de luz e também não fica sem luz caso falte energia. Porém, é um sistema mais caro, que depende do armazenamento e substituição das baterias mais ou menos a cada três anos. Mas vamos colocar a conta na ponta do lápis, para entender como financiar um sistema de energia solar pode trazer uma grande economia. Simulando no sistema on-grid, se a conta de luz de sua casa costuma dar em torno de 330 reais e a tarifa mínima for de 45, você pode fazer um financiamento cujas parcelas custem 280 reais. Assim, você paga mais ou menos o mesmo valor por 72 meses e depois terá um sistema de energia solar alimentando toda a sua casa, pagando somente a tarifa mínima. No caso de uma empresa que paga 8 mil reais de energia elétrica, se o projeto de energia solar ficar em torno de 200 mil, a empresa vai pagar parcelas de 6 mil reais por 72 meses e depois apenas a tarifa mínima. O valor do projeto vai depender do consumo de energia da empresa ou da residência e da quantidade de placas a serem instaladas. Além disso, todos esses valores são projeções e podem mudar por diversos fatores. Energia solar faz bem para o bolso e para a natureza. E se você está pensando em fazer um investimento de médio prazo e economizar na conta de luz, vem conversar com a gente numa agência Banrisul e conhecer a nossa linha de crédito para financiamento de energia solar. Podemos fazer uma simulação e ajudar na decisão do melhor negócio para você. Conheça e descomplique outros produtos e serviços bancários assistindo a nossa playlist Banrisul Descomplica no YouTube. E se tiver ficado com alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente ajuda você.